que era musicali, sim, tá ligado? É antigo, então o bagulho... E quando ele chegou, a galera zoava, eu zoava TikTok, eu achava zoado, hoje em dia eu acho TikTok da hora, mano. Exatamente, eu nunca achei zoado, mas eu nunca acompanhei. Isso, é, não é que eu zoava, é tipo, ah, TikTok é coisa de molequinha, é, exatamente. Mas TikTok tem de tudo, mano, tem de tudo, não é só a gente dançando. Eu tenho, como o algoritmo lá, você vai, o algoritmo do TikTok é ótimo, ele só vai te indicando o que você gosta de assistir. Se você fica, se você para pra assistir o vídeo inteiro daquilo, ele fala, ah, demorou, ele começa a te indicar vários vídeos da mesma forma. Por exemplo, ontem eu tava assistindo vídeo de leão atacando uns bagulho assim de animal. Passou meia hora só indicando vídeo de animal e tal, eu falei, caralho, que doideira, mano. E lá é um lugar louco, que o pessoal fica muito famoso lá muito rápido, mano. Isso. Não, a música MDS transformou muita gente famosa lá, mano. Caralho, que foda. Tipo, de lançar mil seguidores, fazer a dancinha e... É, porque, tipo, tudo vira febre, porque vira febre a música, aí vira febre a galera querendo dançar, então a galera vai acompanhar, tipo, quem dança bem. Exatamente isso, mano. Pra eu copiar, pra eu fazer igual. É isso. Então você vai atrás da mina, do cara que dança bem, então você começa a acompanhar, mano, aí vai embora. E é o mundo deles lá, tem gente que é super famosa no TikTok, tá ligado? A Fazenda agora, mano, entrou quatro pessoas, acho que era duas meninas, dois caras, o Krauk tá nessa também, tipo, por conta do... Ah, ele não entrou, né? Não entrou. Não vi. Aí ele, tipo, tava lá por conta do TikTok. É, o Krauk, a Matavares, a Esté e mais alguém. Essa Matavares é famosa lá. É, do TikTok, né? Pra caralho, mas ela é, tipo, muito forte no Nordeste, mano. Muito forte mesmo, tipo, essa... Não, a Matavares eu confundi com a Esté. A Esté que entrou porque ela é muito forte. A Matavares é forte no TikTok, né? É, ela fica assim. É que eu tô ligado que a Esté, ela é muito forte no Nordeste. No Nordeste, é, ela é zica. Muito, 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 muito. Olha a zica, ela é zica. Tipo assim, o TikTok patrocina a Seleção Brasileira hoje. Sério? É, cara, eu não sabia não. O quê? Acho que é patrocina, se eu não tô me engano, patrocina a Seleção, né? Patrocina a Seleção Brasileira, patrocina um campeonato que eu não... Foi a Eurocopa que eles patrocinaram ou foi a Copa América? Tão com dinheiro, né? Viado! Paga nós. Agora é isso que eu ia te perguntar. O TikTok não... Zero. Mas aí também não pode reclamar. Entendeu? Vou falar o quê? Vou falar o quê? Tá doido? É, né? É uma... É uma troca justa, vamos falar assim, né, mano? E aí, TikTok, você não paga? Aí o TikTok fala assim, e aí, mano? Eu fiz sua música também, geral, dançar, você ficou em número um no Brasil. Ah, então tá bom, TikTok. É isso, TikTok. Obrigado! Obrigado! Mas eu vi alguns artistas meio que falando, não, a gente tem que fazer alguma coisa pro TikTok também pagar uma porcentagem pra gente. Ah, porque tem o lance da reprodução, né, da música também. É, mano... Mas aí quem resolve... Tipo, mano, é...